...meixou a pressa... ...conécio? Red Luan Marques, o som de ferrimento Of course a keto Asking Red Luan Marques Iitsim Dark Luan Marques Abdまり ClonePauri Segundo Effekt Explores Mengziasing E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui Um veículo bacana que foi adaptado para vlog Seguindo o caminho dos motovlog que eu estava postando anteriormente Então vou compartilhar esse daqui também A pedido da equipe Dub Onde o Gabriel Lima pediu para mim estar fazendo um vídeo bacana Demonstrando o veículo novo também É o mesmo esquema do que as motos adaptadas para motovlog O golzinho quadrado 1.9 turbo Foi compartilhado lá pelo canal LH Vídeos Vou até deixar tudo aí na descrição O site da equipe Dub O canal também, os créditos do pessoal que fez aí Foi umas 7 pessoas que fizeram aqui o golzinho aí Que está perfeito Fixa Rebaixado Bacaninha ele Como vocês podem ver Estrutura 3D A lanterna Está bem realista Bem top a lanterna A textura da lanterna Esse buraquinho de pachave Tudo Bem legal Dá para ver até o motorzinho ali Os faróis Tudo redondinho Bacaninha A estrutura 3D está Show de bola Então eu estou utilizando uma câmera normal Eu estou com um Cléo Mod Já de motovlog Mas eu estou sem o efeito Buildig Aquele efeito que dá um zoom na câmera Estilo as câmeras GoPro Só para demonstrar dentro do veículo Aqui Porque a câmera fica bem perto Olha só Desligou o veículo Vocês repararam aí Que caiu aí A marcha aqui Buzina Acabei desligando o veículo Qual é a tecla que eu tentei aqui Meu Deus Ah não O combustível Que acabou Então tem que pegar outro Espera aí Eu quero demonstrar para vocês aqui Que ele é funcional também O painel ativo Então ele substitui o Uranus Olha aí Tem várias cores dele Vocês podem alterar também O cara Causa aí Para ir vendo outras cores também Tá Então vamos de novo aqui Quero mostrar O combustível estava acabando Olha aí Os ponteiros do painel São funcionais Tá Então Bolsinho quadrado 1.9 turbo Totalmente funcional Totalmente funcional Tá Então agora eu vou demonstrar aqui No estilo Motovlog Que a câmera de perto aqui Não está dando certo Tem que colocar o zoom Para vocês visualizarem direitinho Então deixa eu colocar aqui o zoom Pera aí Pronto Já coloquei aqui a câmera Para motovlog Já dá até o zoom Na puxada Que essa é a melhor Com o efeito build Com o meu efeito É o que mais puxa O zoom Existe outros efeitos Build Igual a este aqui Por aí Mas o meu é Editado Tá Para dar uma puxada Bem Maior Na imagem da tela E olha aí Como é que fica Bacana Golzinho Tanto pelo lado de dentro Quanto pelo lado de fora Olha só O zoom na câmera Fica Bem Legal E o painel funcional Quem gosta de fazer vlogs Pode estar utilizando Este veículo Também Mais pra frente Vai ter novos Também Esse aqui É o primeiro postado Se eu não estiver enganado Pelo canal LH Vídeos E o autor lá Do canal Também Também vai compartilhar Novas casas Outros veículos Todos funcionais Assim esperamos Aqui só vai faltar Eu não sei Se eles fizeram Não deu certo Ou se eles estão Pensando em fazer Em colocar também O volante funcional Assim a mão Mesmo travada no volante O volante girasse Para o lado direito e esquerdo Ia ficar Ia ficar top Só que eu não sei se a mão Ia ficar certa Não ficar passando na frente Da câmera Não sei como seria Só testando para ver Então Então Eu vou deixar o download Na versão que eu estou Demonstrando Aqui Ele vai vir com esse Audio de turbo Audio do motor dele O ronco do turbo Esse audio aqui Os espirros Está bem legal Vai ter A pastinha aí Eu vou ter que adicionar Aqui uns ajustes E vou ter que deixar Também o download No meu blog Porque eu tive que fazer Uns ajustes aqui Tipo Por exemplo Para ficar saindo fumaça Só num cano de escape Tudo aqui Para vocês poderem Estar adicionando direto No mod loader Um ajuste no No handling Tá Porque se não Ficar saindo Se você tiver o GTA original Ele fica saindo dos dois lados Aí fica estranho Então Eu vou deixar essa versão aqui No meu blog Junto com a moto Adaptada para o motovlog Que eu postei no vídeo anterior Para quem quiser fazer o download Acabou o combustível E outra coisa O autor lá Do carro Que ele não colocou Junto com o download Os arquivos De painel ativo Que funciona neste veículo Não é qualquer Painel ativo Que vai funcionar No meu blog Lá tem várias Versões 3.2 2.0 Tem as versões lá Mas eu já vou deixar Dentro do download Aqui também Com o veículo Você só vai ter o trabalho De adicionar tudo Na pasta Mod loader E já vai funcionar De boa Então não é qualquer Painel ativo Cleo Que vai acionar O painel Desse gol Já não está nem acionando Não sei por que Agora não está funcionando Mas ele está funcionando Como vocês viram Meio frescurento Deixa eu ver se pegar Outro ativo Aqui Então eu já vou deixar Tudo junto No download Para vocês Os Cleo Agora parou De funcionar Os ponteirinhos Mas é importante Que vocês viram Que funcionam Eu não sei se é por que O que eu fiz aqui Mas está aí Os arquivos Vão junto Vocês testem Vocês viram No começo do vídeo Que está funcionando Não sei por que Até agora Parou de funcionar Deixa eu iniciar Um novo jogo Para ver Vou deixar Tudo junto O veículo Ronco do veículo Crédito Dos autores Esse Arquivo Cleo Do painel Ativo Funcional Que funcione Com esse Painel Aqui Porque não são todas As versões Que funcionam Então vai estar aí Aí ó Voltou a funcionar De novo Os ponteiros Do painel Não sei o que aconteceu Que tinha parado Mas está aí E vamos ver Se mais para frente A gente coloca Os volantes Também funcional E aí É isso aí galera Vocês podem estar Fazendo o download Também lá direto No No site Da equipe Dub Lá Ou Visitando também O canal Lá do LH Vídeos Para novidades Assim que ele postar Alguma novidade Você já vai estar Por dentro Lá Também Beleza Então galera Pouzinho top Banco Recaro Painel Relógio A mão Em cima Da marcha Aqui Já vou deixar Opa Bati no mouse Aqui Já vou deixar No esquema Aí Olha aí Desbanco Recaro Aí Top Estrutura 3D Está muito Bem feita Também Do veículo Reflexos Nos para-choque Está muito top Golzinho Aí Zero Os reflexos No veículo Também Está muito Bom Dependendo Do seu Enem Series Ó Direitinho Beleza Então galera Então Fui